Olá gente, vamos seguir aqui a nossa aula de teoria musical sobre a página 15, a divisão proporcional dos valores. Agora para você ter uma ideia, o quadro, como é que funciona aqui, quanto que vale cada nota. Lembrando que a primeira nota que a gente viu ali, que era a breve, olha lá, ela não está mais em uso, ou seja, a nota mais longa atualmente é a semibreve, semibreve, ok? A mais longa. Depois nós temos a mínima, depois a próxima nota é a semínima, as colcheias, semicolcheia, as fusas e aqui o nosso quadro vai só até semifusas, semifusas, ok? Repare que na primeira semibreve tem só uma, ok? Já nas mínimas tem duas, certo? As semínimas tem quatro, 1, 2, 3, 4. As colcheias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 1, isso eu vou contar, vai dar 8, né? As semicolcheias, ó, 16, sempre o dobro, a fusa 32 e a semifusa 64, beleza? Olha lá, então precisa-se duas, chegamos à conclusão de que precisa-se duas mínimas para ter uma semibreve, 4 semínimas para ter uma semibreve, 8 colcheias para ter uma semibreve, e aí vai. Então, ó, basicamente é isso, ó, a semibreve 1, a mínima precisa-se 2, a semínima precisa-se 4, a colcheia 8, a semicolcheia 16, a fusa 32 e a semifusa 64. Olha que interessante também, ó, eu podia usar só a notinha, lembra aqui da colcheia, como que ela é? Né? Só notas individuais. Ou eu posso juntar elas em grupinhos, como se fossem sílabas. Olha lá, se eu juntar assim, ó, de duas em duas, eu faço o cabinho aqui, ó. Então, a colcheia vai ter só uma barrinha, né, ó, colcheia, ó. Viu? Já a semicolcheia, eu também posso juntar, ó, geralmente em grupos de 4 notas. Olha lá, em vez de uma só, eu vou ter duas. Ok? Porque a fusa, elas tanto podem ser viradas para baixo, assim, ó, como pode ser virada ao contrário. Viu que interessante? Como que é? Fica mais fácil a leitura. Então, essa é a divisão aqui, proporcional, básica, tem outras, tá bom? Por hoje é só, pessoal. Um abraço, até a próxima.